Dezenas de alunos da Escola Secundária de Paredes de Cora participaram esta tarde numa atividade no Museu Regional. Os jovens usaram farinha de bolota para a confecção de bolos, bolachas, pão e café. Primeiro, pusemos as bolotas no tanque para tirar os taninhos. Depois tirámos a casca e cozemos-las. Depois é que fizemos a farinha. Aquelas que não conseguimos tirar a casca estão congeladas. Nós viemos fazer bolo, pão e bolachas de bolota para aproveitarmos um bocado o que a natureza nos dá. Fomos apanhando bolotas, encaminhadas e assim. E depois foi criado um concurso e a turma que tivesse mais bolotas ganhava um prémio. Sim, é umas atividades divertidas onde aprendemos. Viemos fazer coisas com bolotas porque servem para fazermos muitas coisas. Nós fomos apanhando-as. Foi no primeiro período. Vamos fazer bolachas e bolo de bolota. Vocês gostam? Já provaram alguma coisa? Já provei as bolachas e gosto. Esta iniciativa está integrada num projeto que decorreu ao longo do ano letivo. Já vêm fazendo isto há vários anos. Eles vão apanhando as bolotas, os do quinto ano recolhem as bolotas. Este ano apanhámos cerca de 500 e tal quilos. Há dois anos foram 600. No ano anterior foi um ano de poucas bolotas, nem 30 quilos sequer apanhámos. Mas eles todos os anos apanham as bolotas. E depois fazem eles o tratamento aqui às bolotas. Eles põem as bolotas e molho no tanque aqui do museu. As bolotas têm que estar três dias de molho, que é para perderem os taninos, para perderem o amargo. Senão eles não conseguem comer. E depois são levadas para a cantina para cozer. Depois disso os miúdos descascam as bolotas e ou congelam ou transformam em farinha. Foi uma ideia que eu e a Fátima tivemos aqui quando tivemos a ver o pão lusitano. Porque antes de haver o milho nós tínhamos a bolota, não é? E o pão lusitano que se fazia cá em Coura era precisamente com bolota. Então nós decidimos recuperar essas receitas. E depois fomos investigar, testando. E fizemos o bolo de bolota, as bolachas de bolota, o café de bolota. O doce de bolota, que hoje por acaso não estamos aqui a fazer. Mas o ano passado também já fizemos e eles também gostaram. E o pão de bolota que já teve que ser feito de manhã para... Para experimentar o gin. Para a massa de levar. Sim, o gin e o licor de bolota. Também já o ano passado experimentámos aqui a licor de bolota. Está a correr muito bem. Está, como sempre, como sempre. Os miúdos vão aderir muito bem. Estão contentes. Trabalharam muito bem. Agora vamos provar. Vamos lanchar, que é a parte melhor. No final, houve um lanche convívio onde todos tiveram oportunidade de gostar as várias iguarias.